O que que ta tomando? Menino não Ta tomando coca antes de sair não, né? Coca, coca, coca Red Bull Eu ouvi o Cavania falou lá, né? Viu? Ta na droga antes de sair, né? Ó, eu não tomei coca, eu to fraca, eu to quase morrendo Tá vendo? Ah, não vou na onda da Mayra, não, ela não sou nada Tem que beber minha coca Pronto, pronto, tá na Red Bull, né, cara? Tem que beber minha coca, não vou na onda da Mayra, não Puxa aí só o Marcelo Não, pode ir, aí eu não conheço Todo mundo aí, na boa? Tá precisando de mais um minuto aí Espera a Juliana que chegou E olha quem chega a fugir Tem gel que quer? Tem gel que quer? Ela rejeitou, tá bom? Tem gelzinho, alguém quer gel Pra mostrar, ela ta pretinha Ela ta amarelinha Não, porra Não, porra Não, porra Tem que estar, não, porra Vai ter que ficar Não, porra Não, porra Não, porra Não, porra Não, porra Olha lá, vai tirar foto, ó. Quando tiver, vai na igreja, quando tiver, vai na igreja. Quando tiver, vai na igreja. Quando tiver, vai na igreja. Quando tiver, vai na igreja.